Fala aí galera, excelente sábado, excelente final de semana pra todo mundo, chegando com informações de Fluminense para o Fla-Flu de amanhã e uma excelente notícia, Marcelo vai para o jogo, vai enfrentar o Flamengo neste clássico de muita importância para o Tricolor vamos trazer aqui o provável time titular, o técnico Fernando Diniz comandou na manhã de hoje o último treino antes do clássico, eu vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês a voz tá bem ruim, vocês podem perceber, torcer para que eu sobreviva a transmissão do jogo do Botafogo amanhã e esteja com voz pra fazer o jogo do Fluminense amanhã, tomara, vou me cuidar aqui porque tá feia a coisa acho que é a terceira, terceiro resfriado ou algo do tipo que eu pego em três meses, basicamente um por mês mas vamos que vamos, vamos trabalhar, vou trazer informações também sobre uma dívida milionária que o Fred vai quitar com o Atlético Mineiro um processo que vem se arrastando na justiça já há alguns anos vou trazer essas informações pra vocês, mas não sem antes você deixar o like, se inscrever aqui no canal do Lessa, muito importante, seu comentário, enfim, toda ajuda é muito bem-vinda, vamos lá pra esse giro com o Lessa com muitas informações informação aqui do GE.globo, Atlético Mineiro e Fred assinaram um acordo de quase 18 milhões pra encerrar uma briga judicial que vem de 2018 essa, na verdade assim, pra gente entender melhor essa história que é um negócio meio louco, né isso se refere a uma multa de 10 milhões de reais pela saída do ex-atacante para o Cruzeiro ele tava no Atlético Mineiro, depois saiu pro Cruzeiro, esse em dezembro de 2017 nesta semana eles assinaram um acordo no qual o Fred vai ter que pagar 17 milhões e meio de reais só isso, uma entrada de 2 milhões e meio não cobrar 3 milhões de dívida trabalhista e depois o restante aí de forma parcelada, isso até 2027 é, senhoras e senhores futebol é um mundo paralelo mesmo, né na última segunda o Fred veio pra foi pra Belo Horizonte, se reuniu lá com o escritório do advogado, responsável pelo caso, que é vice-presidente do Atlético ao lado de outros advogados o acordo foi encaminhado pra assinatura foi o final das partes Atlético e Fred, eles haviam se entendido em relação à atualização da dívida os 10 milhões geraram 17 milhões e meio incluindo os honorários de sucumbência que serão pagos para 5 advogados que representaram o galo ao longo dos anos essa conta chegou a mais ou menos 30 milhões, se não me engano 20 e tantos milhões ao longo do tempo, com juros e aí eles fecharam um acordo de 17 milhões e meio tem um comunicado aqui do Atlético o Atlético e ex-jogador chegaram a um acordo com expressão econômica superior a 20 milhões de reais para encerrar o litígio entre as partes pelo acerto, o galo recebe 17 milhões e meio e o ex-jogador também abre mão de discutir a verba recisória no período em que atuou no clube calculado em 2 milhões e 800 mil reais o pagamento será feito com uma entrada e 7 parcelas com o galo recebendo 72% do valor total do acordo no período de um ano e dois meses aí obviamente já tem a galera do Atlético zoando aqui né rapaz, que loucura isso, impressionante porque a história, tem tal matéria aqui da época a história é que o Fred se desligou do Atlético Mineiro e tinha em contrato uma multa de 10 milhões de reais prevista caso ele assinasse a rescisão e depois se transferisse para o rival cruzeiro o Atlético queria evitar isso então colocou essa multa cara, alguém fez, alguém deu muito mole alguém fez um negócio muito bizarro aí alguém deixou isso passar no contrato simplesmente decidiu no contrato ele foi pro Cruzeiro provavelmente sem saber que isso poderia acontecer óbvio, jogador não lê contrato foi, acredito eu, uma falha de algum advogado falha de alguém que não que não o alertou sobre essa situação sobre essa possibilidade o Cruzeiro disse que ia assumir depois não assumiu coisa nenhuma e aí agora o Fred ficou com essa dívida milionária um negócio simplesmente bizarro isso aí e vamos falar de Marcelo do provável time titular para amanhã mas antes só um recadinho vou deixar no comentário fixado aqui o link para você ir lá no Xbet e fazer a sua fezinha no Fluminense com essa notícia boa sobre o Marcelo estar disponível para esse jogo tenho certeza que você está mais confiante agora então vai lá no Xbet utilize o cupom UXLESSA para você ter bônus exclusivo aqui do canal clica aqui, clicando você já me ajuda a fortalecer essa parceria tão importante aqui para o canal do Lessa um Xbet é uma das maiores casas palpites esportivos do mundo então essa parceria é primordial para o canal para o nosso crescimento para que você cada vez mais tenha um conteúdo de qualidade aqui no canal do Lessa e a 1Xbet está pagando 2,89 na vitória do Fluminense 2,89 mais um pouquinho chega a 3 aí então a chance dupla vitória ou empate no Fluminense 1,56 também tem uma cotação bem interessante então dá um corre lá no Xbet clique aqui nesse link se você não tiver cadastro faz seu cadastro é muito rápido é coisa rápida utilize o cupom aqui do canal para você ganhar bônus dessa forma você me ajuda demais vamos lá vamos comemorar essa vitória amanhã colocando ainda uma graninha no bolso vamos embora galera a notícia é a seguinte o Marcelo foi a campo hoje mais cedo eu informei e pouco tempo depois alguns minutos depois que eu trouxe a informação nas redes sociais o Fluminense publicou imagens do Marcelo indo a campo no CT Carlos Chachilho vou colocar aqui para vocês a tela entrando ele no campo primeiro já vi a entrar no campo que é de hoje não que é de ontem e o Marcelo também foi no Instagram postar pronto para amanhã para cima o Clusão dá para evidentemente afastar ali qualquer qualquer dúvida agora em relação ao aproveitamento dele ou não no jogo de amanhã ontem o Gea.globo trouxe a informação de que o Marcelo ele não treinou portanto virou dúvida para o Clássico foi obviamente ele voltou a sentir o incômodo na panturrilha ele foi poupado então ele não participou da atividade e hoje sem dor ele foi treinar agora está tudo mil maravilhas não dá para saber por quê ele sentiu novamente no treino quem garante para a gente que amanhã ele não possa vir a sentir novamente durante o jogo a gente lembra que no Fla-Flu de ida pela Copa do Brasil a oitava de final ele saiu ainda no primeiro tempo a mesma coisa aconteceu contra o Strongers então de qualquer forma ele preocupa que bom excelente que o Marcelo voltou que treinou tomara que vá para o jogo amanhã e não sinta nada mas é claro que é uma coisa que preocupa porque dá para ver que é algo recorrente obviamente ele não queriam que essa informação vazasse ontem mas ainda bem que temos grandes jornalistas descobrindo o clube o Thiago Lima o Davi ontem eles postaram publicaram essa informação e aí liga o sinal de alerta porque a conclusão que a gente chega é que o Marcelo não está livre daquele problema na Ponturril não está livre daquelas dúvidas não pode acontecer a qualquer momento é claro que amanhã é possível que ele faça testes porque há de se ter uma certeza de que ele não está correndo o risco de ter uma lesão mais grave então por mais que seja um falaflu importantíssimo tem o risco de ter uma lesão ele não iria para o jogo mas ao que tudo indica as informações que eu tenho ele treinou e vai para o jogo normalmente foi isso que me quer e pode ter um problema de última hora sempre pode vídeo que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro estava tudo certo para ele jogar e ele não jogou então o futebol é isso o Marcelo toca essa situação tomara que tenha sido apenas o susto tomara que tenha sido apenas o falso alerta e que ele esteja bem para ficar em campo amanhã os 90 minutos e aí a gente tem a dúvida e que bom saber que o Guga não vai ser improvisado na lateral esquerda tomara tomara que não tem essa necessidade e aí a dúvida passa a ser aquela que a gente tinha que é quem vai entrar no lugar do Keno e a tendência de fato é o Martinelli o Diniz como sempre ele testou algumas opções ao longo da semana com o Martinelli com o próprio Lele e eu só não consegui confirmar se o Léo Fernandes chegou a treinar entre os titulares não dá para descartar mas acho a possibilidade mais remota ele deve ficar deve começar o jogo no banco e eu estou apostando mais no Martinelli que é o time que ele utilizou lá naquele flaflu das oitavas de final da Copa do Brasil tem também a questão da estratégia como o Diniz pretende mandar o time a campo como ele acha que o Flamengo vai atuar nessa partida qual vai ser a postura do Flamengo nesse clássico pode mudar então depende muito do que ele está pensando para esse jogo por isso ao longo da semana ele testou várias opções e provavelmente até outras diferentes dessas alternativas para hoje ele ter a definição do time titular então é provável que o Fluminense vá a campo com o Fábio Samuel Xavier Nino Felipe Melo e Marcelo André Martinelli Lima e Ganso com o John Ares e Germán Kahn a tendência é essa vamos aguardar essa confirmação mas eu acho que dentre as possibilidades aí creio que seja a mais provável ao longo do dia eu seguirei aqui apurando buscando mais informações para trazer para vocês beleza? Então vamos juntos galera valeu valeu